manifestação, caso a PL seja aprovada, nós nos tornaremos aí uma China. Mas o placar está mudando, pelo menos no papel, pelo menos de boca. A gente já sabe que os deputados estão com a maioria, a maioria vota contra a PL até o exato momento. Muitos deputados ainda não se pronunciaram, o medo é que esses que não se pronunciaram estejam do lado de lá. Vamos estar na torcida para que não, vamos estar torcendo para que essa PL não seja aprovada, porque se for a CPMI vai virar um nada, qualquer coisa vai virar um nada. Estaremos completamente perdidos. Mas até amanhã tem chão, dá para convencer muita gente ainda. Olha, até o momento está assim, gente. Não se iludam com isso, tá? O jogo só termina quando o juiz dá o apito final. Falta 17 votos aqui, 56 pessoas não se pronunciaram. Digamos que mais 17, digamos que 20 aqui são contra a PL, eu acho que já passaria. Não, na verdade eu fiz uma conta errada, né? É 270, coisa assim. Só que do jeito que está aqui, a gente está na frente, né? Então eles precisam de mais da metade, a gente precisa pouco mais, né? Eles precisam de quase todos esses votos aqui, na verdade, né? Eles precisam de quase todos e a gente está... Mas o jogo ainda não acabou, tá? Quem ainda não olhou o seu deputado, dá uma olhadinha aí, não custa nada, gente. É muito rápido, ó. Então você vai vir aqui, ó, ó, simples, simples, digamos. Aí você vai, você vai pulando as páginas, ó. Vem aqui, pula. Ah, meu deputado é esse aqui. Você vai e clica aqui, ó. Cobrar. Vendo, ó. Você clicou aqui, você vai parar direto. Direto, direto, direto. Nas redes sociais deles, vai poder mandar uma mensagem diretamente para eles. E perguntar o porquê, né? Não ameaçar, não ser ignorante, porque senão é pior, tá? Cobre educadamente. Peça a ele, né? E fale, olha, eu votei em você, foi para nos ajudar, não para nos prejudicar. Beleza? E fale, olha, eu votei em você.